Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje eu vou mostrar Switch em Java, que é um tipo de condicional. Então se você não se inscrever, se inscreve, marca o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, eu também vou postar os links dos vídeos anteriores para que você possa acompanhar. Então vou criar uma nova classe chamada Switch Conditional. Eu vou ter um main. E o switch, ele lembra o if, mas eu vejo como usos específicos para o switch. Um if você pode avaliar milhões de coisas, tudo que você tiver você pode avaliar com if. Um switch, você pode avaliar um inteiro ou um caractere. Eu vou mostrar ele aqui primeiro e depois você pode avaliar qual o melhor uso para o que você quiser. Mas se você está avaliando um menu, um uso de alguma coisa, enfim, eu vou chegar lá. Então vamos primeiro aqui que eu tenho um inteiro e a opção do inteiro. E o valor é Option e o valor do inteiro é 30. Então eu vou fazer o que? Switch e Option. E aqui eu já coloco o bloco. E agora eu vou começar a avaliar as expressões desse switch. Vou colocar 3 aqui. Então eu vou fazer caso seja 1 o valor. Eu digo System Out do Code for Option 1. Então digamos que você tem um menu, uma CLI, alguma coisa. Ah, o usuário digitou a opção 1, você faz o que está ali. E aqui, é importante, eu tenho que dar um break para ele quebrar. E agora eu dou a próxima opção. Case 2. Sout. Do Code for Option 2. E eu dou um break. Beleza? Então aqui eu vou avaliar isso aqui. Até agora nada, mas se aqui for 2, do Code for Option 2. Case 3. Só que agora eu vou dar o 3 e o 4. Em vez de eu dar um break, eu vou botar Case 4. E eu não coloco o break. Então, aqui eu vou colocar o código do Code for Option 3 ou 4. E aqui, agora eu dou um break. Então, se for 3, ele cai aqui. Se for 4, ele cai aqui também. Então eu vou colocar 3. E eu vou colocar 4. Ele cai aqui também. Agora eu vou colocar uma opção Default. E é uma boa prática, que é qualquer outra coisa que eu não coloquei aqui. E agora eu vou dizer do the Default Option. Vou avaliar. Caiu aqui. E eu vou colocar 40. Do the Default Option. Eu vou colocar 5. Do the Default Option. Eu não preciso colocar um break se o default for no final. Mas, se o default for no início, sim. Eu preciso colocar um break. Caso contrário, ele vai avaliar o default. Ele vai cair no 1. E ele vai mostrar isso e isso. O default 1. E agora ele deu um break. Então, se o default for no início, aí eu coloco o break aqui. Mas, normalmente, o default é a última opção. Não precisa, mas é uma convenção. Tá? Então, esse aqui é o switch. eu particularmente, Rafael, uso quando eu estou avaliando na CLI que eu fiz e eu vou postar o link para a CLI. Então, na CLI, o usuário não é um conjunto de valores daqui até aqui. É ou é isso ou é aquilo. Então, eu estou avaliando a CLI, o usuário digitou, eu quero que você faça A. Aí, beleza. Se digitou A, eu faço isso. Eu quero que você faça B. Se for B, faça isso. Se for qualquer outra coisa, dê uma mensagem de erro, que seria aqui o default. Então, eu estou aqui avaliando um menu, por exemplo. Então, para mim, faz muito sentido eu fazer um switch em vez de eu fazer if, else, if, else, né? If, else, if, else, if, else, if, Então, para mim, faz mais sentido eu usar um switch nesse caso. Tá bom? A gente vai usar tudo isso na prática para facilitar o entendimento de quando você vai usar essas opções. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar hoje. Se você gostou, dá o legal. É bem importante que você dê porque é assim que o canal pode continuar crescendo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu vejo você no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí